Apoiada pelo Clube Atlético Paranaense, a Escola Furacão, liderada pelo técnico William Zanetti, realizou em Rolim de Moura, nesse final de semana, a primeira Copa Furacão. Atletas de Rondônia, Acre e Mato Grosso participam do evento, que se estende até a próxima terça-feira. Esse evento vem a brilhantar ainda mais o nosso projeto. Então, a gente está recebendo mais de 1.500 atletas na competição. São quatro dias de competição e muito contente. Atletas de alto nível, atletas de outros estados, do Amazonas, do Acre, de Rondônia, do Mato Grosso. E para a gente é muito gratificante. A gente trabalha com crianças, sabe como é importante uma competição dessa para eles. O pessoal viaja mais de 1.400 quilômetros para vir competir. Na abertura do evento, a Fancap, fanfarra da Escola Cândido Portinari, deu início às atividades. E o show vai começar! Todos os times, totalizando aproximadamente 1.500 atletas, entraram em campo e apresentaram suas camisas para dar início ao evento. A distância e as dificuldades não foram empecilhos para os times participarem da Copa Furacão. Quebrou o ônibus na estrada, buscamos a Deus para dar tudo certo. Chegamos aqui, tivemos um bom jogo, não dormimos até agora e amanhã nós temos um jogo muito importante que nós vamos buscar a vitória. Foram bem recepcionados? Bem recepcionados, bem recebidos, eu acho que para mim só de eu estar aqui é uma vitória muito imensa, de conhecer várias pessoas de fora também aqui. Pela distância a gente encontra algumas dificuldades, principalmente nesse deslocamento dos atletas, a responsabilidade que a gente tem. A gente está com atletas de 9, 10, 11 anos até 16 anos, isso para a gente é uma grande responsabilidade. A dificuldade maior é isso aí, a gente trazer, esses atletas vão ficar 5 dias fora de casa, é uma responsabilidade grande. O evento também contou com observadores técnicos e com o coordenador da escola Furacão da região, que vieram observar os atletas. Hoje a gente faz a coordenação geral das escolas, que são mais de 160 projetos espalhados no Brasil inteiro. É claro que quando a gente fala de escola futebol, a gente está falando de formar o cidadão através do esporte. E a maior ferramenta de transformação social é o esporte. Atrelado ao futebol, que é a maior paixão nacional, a gente tem uma arma contra o mal, né? Então uma arma positiva para a gente, né? E aqui em Rondônia é um projeto que a gente já tem um carinho enorme lá, né? Uma por se tratar de um estado que possui muitos paranaenses, né? E outra porque tem um profissional exemplar aqui que se chama William Zanetti, que consegue coordenar todos esses projetos que já estão em Rondônia. E isso possibilita e oportuniza esses meninos de serem avaliados também. E essa é a condição que a gente quer dar para eles, né? De tirar eles de zona de risco, das drogas, da tecnologia absurda hoje, mas também oportunizar que eles sejam grandes jogadores de futebol. A gente tem a experiência de saber como elas estão se sentindo naquele momento. Então que elas se apresentem da melhor maneira possível, que naturalmente a gente vai entender qual o menino que tem o potencial ou não para integrar uma equipe profissional. Hoje precisa-se de muitos atletas também nas categorias profissionais? Muito. A gente vem buscando aqui em todas as faixas etárias e é por isso que nós estamos aqui, né? Observando toda essa molecada. A Copa Furacão se estende até o feriado terça-feira e tem como premiação medalhas, troféus e uma moto zero quilômetro para incentivar o time campeão. Ajudar a escola de futebol, né? Aquela equipe que ganhar vai poder ter uma moto aí para estar sorteando entre os atletas, dividindo, usando como, vamos dizer, como um bem para a sua escola, né? E é muito legal, motiva as escolas virem um pouquinho mais organizadas, um pouquinho mais competitivas para a competição. Obrigado.